Meu amigo Leroy da Cavaleria Mose, nenhum Stalker vai conseguir ficar observando nossas terras para roubar o nosso gado e complicar ainda mais o agronegócio. Esse cara é dos meus, ele tá apertando todos os botões véi. Apertou até o botão de ver os comandos. Era por ter feito essa porra lá na hora do... Boa, 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 negão! O quê? O quê? Caralho! Ele também tem pisaperno, só sou eu não, né? Olha aí, tirou o R2 e acabou os caras, pô. Acabou o R2, tirou o R2 e acabou os caras. Já começamos a entender que não pode, o cara não pode embrasar no Vabei, porque senão os caras dão ui, ui! Não, eu abusava disso aí quando era mais novo, Bendis. Eu compreendo, eu compreendo o uso do R2. Mas é o foda do R2 quando você é decunto, o cara defende, Alex. É o famoso abre-caneco. E aí? Nós, nós, eu sei que o homem dele foi levar! E aí Tá tudo igual, vai Foi quase, meu amigo Boa Boa, 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 boa Boa batê, bot batê, boa batê, boa batê Boa batê, bot batê, boa batê Boa batê, boa batê, boa batê Boa batê, boa batê, boa batê Boa batê, boa batê Boa batê, boa batê, boa batê Eita mentira da porra Acabou o R2 Acabou o boneco, porra Eu não tô dizendo Mozi Isso, boa Boa Jogou pra caralho Jogou pra caralho Jogou pra caralho Jogou pra caralho Ui, brincan Vamos lá. O que? Ai! O que é isso? O que é isso? Não entendo isso não O que é isso? O que é isso? O que é isso? Perdi pra carai É o famoso abre caneca Eu digo a você Acabou o R2 Acabou os caras Eu vou mijar O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?